E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errâncias, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Wilfranco, sou psicólogo, psicanalista, professor, escritor. Esse aqui é mais um vídeo da série de leituras, onde eu apresento para vocês um texto, um livro e o debate que me parece que ele proporciona para a gente. O livro que eu queria apresentar para vocês hoje é esse aqui, que ele chama Luta por Reconhecimento, dois pontos, a gramática moral dos conflitos sociais. Quem escreveu esse livro é um alemão chamado Axel Honneth. O Honneth, ele é vinculado à Universidade de Frankfurt e ele foi por muito tempo, eu confesso que eu não sei se ele ainda é, mas ele foi por algum tempo o coordenador do Instituto de Pesquisa Social. O Instituto de Pesquisa Social, que tem uma vinculação forte com a Universidade de Frankfurt, é de onde saíram as pesquisas do campo do que a gente chama de teoria crítica. O Adorno, o Habermas, o Horkheimer são alguns dos autores que estiveram vinculados a esse Instituto. E então eles fazem parte do que a gente às vezes chama de Escola de Frankfurt. E o Honneth é de alguma maneira um herdeiro, um continuador desse movimento. Ainda que ele tenha, é claro, algumas divergências em relação a esses autores que eu já citei, que antecedem ele. Em tempo, acho que vale uma nota aqui. Eu não sou filósofo, como vocês bem sabem, então eu estou bem fora da minha zona de conforto publicando esse vídeo aqui. Mas eu acho a leitura interessante, acho o debate válido, então vou fazer um certo esforço, mas espero que vocês perdoem aí a minha falta de craquejo na área. Bom, o livro do Honneth, ele foi publicado em alemão em 1992, se não me falha a memória. A publicação original, ele é derivado da livre docência do Honneth. E em português, ele é de 92, a primeira edição. E a edição brasileira saiu pela primeira vez em 2003. Essa edição aqui que eu tenho é a segunda edição, que é de 2009. Estou falando isso para vocês porque esse livro não é novo, tá? Isso aqui não é novidade, esse livro já circula já faz um tempo. Quando ele saiu no Brasil, 2000 e pouquinho, ele acabou gerando um certo debate pelos posicionamentos que o Honneth apresenta ali, que são interessantes, são técnicos, mas são interessantes, já já eu tenho que explicar para vocês. E esse debate, de vez em quando, ele é resgatado, né? Alguém traz de volta o Honneth, ele é de fato um autor relevante para uma série de debates. Inclusive, pouco tempo atrás, um colega, amigo meu, Lucas Bulamá, defendeu uma tese de doutorado no campo da psicanálise, no Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP. E, entre várias coisas que ele fez, o trabalho dele era sobre o Selfie Anônimo em Winnicott. E no meio do trabalho dele, ele acabou dialogando bastante com o Honneth, outras pessoas do meio psicanalítico, o Christian Dunker, todo o povo do Latesfip, várias pessoas em vários âmbitos diferentes, eu estou dando exemplo da psicanálise, que é de onde eu conheço, mas só para sinalizar para vocês que o Honneth é um autor relativamente influente em diversas esferas do debate acadêmico, intelectual e de teoria política contemporânea. Esse livro, em específico, ele apresenta uma certa tese forte, que é a ideia de que, na luta social, nas lutas sociais, existe um componente de destaque, de relevo, um componente relevante, que seria eminentemente moral e que diz respeito, justamente, esse é o título do livro, a luta por reconhecimento. Para quem não entende o que isso quer dizer, uma das consequências principais desse posicionamento do Honneth é obrigar uma convivência entre os parâmetros mais utilitários ou mais economicistas, que são prevalentes na maior parte dos autores no campo da teoria política e do estudo das lutas políticas no contemporâneo, com esse outro parâmetro. Então, além dos parâmetros utilitários e econômicos, a gente teria parâmetros morais. Essa é a ideia do Honneth. Enfim, nem sempre as pessoas estão lutando por dinheiro, nem sempre as pessoas estão lutando por poder, nem sempre as pessoas estão lutando por privilégio, às vezes as pessoas estão lutando por reconhecimento. Essa é, vamos dizer, se a gente tivesse que trazer o negócio para o osso, talvez tenha a ver com isso. E isso, para o campo da filosofia, e eu estou bem fora da minha zona de formação, tem uma outra consequência, que é um fortalecimento de uma perspectiva interacionista para os parâmetros de intelecção, para a forma a partir da qual a gente compreende o lugar do sujeito na sociedade, o lugar das interações entre os sujeitos no devir de uma certa sociedade e da forma como a sociedade se estrutura internamente. O lance é que muitos autores no campo da teoria política foram privilegiando a compreensão dos fundamentos da política, da sociedade e da cultura a partir da relação do indivíduo com a sociedade, com a cultura, com os outros. E isso, curiosamente, significa que a dimensão social, propriamente, no sentido mais rescritivo da coisa, ela vem depois, porque o indivíduo é colocado em primeiro plano. Então, curiosamente, tem um entendimento dos processos sociais que não coloca os processos sociais em primeiro plano. O que fica em primeiro plano é a relação do indivíduo com as relações sociais. E o que o Honneth tenta fazer, que não é tão simples quanto pode parecer, eu estou dando a entender que é estupidez, né, quem faz do jeito que muita gente fez, que é diferente do jeito que o Honneth fez. A dificuldade do jeito que o Honneth fez é que você não tem meio onde se apoiar. Porque se você vai entender as relações sociais usando as relações sociais como parâmetro, você se apoia onde? E essa é a dificuldade desse movimento que ele tenta fazer. Uma das coisas que ele faz é tentar renovar os quadros de referência dentro da teoria do Hegel. Quem foi Hegel? Hegel foi um filósofo X ali, século XVIII, faz uma cota, morreu faz muito tempo, não vamos falar dele aqui. O ponto é que o Hegel é um autor muito importante para a filosofia, desde que ele começou a fazer os trabalhos dele, só que o Hegel tem uma longa obra, e ele é muito conhecido por alguns momentos específicos da obra dele, que em geral são momentos mais tardios, de uma obra mais madura, vamos dizer assim. E aí o Honneth vai pegar um certo jovem Hegel, vamos dizer assim, um momento anterior, que é o que ele diz que são os trabalhos do Hegel quando o Hegel estava em Iena, Iena é uma cidade. E aí o Hegel estava lá, então o Hegel de Iena é um Hegel que favorece para o Honneth um trabalho conceitual de fundamentação dos processos sociais, da doutrina política e dos parâmetros a partir de onde a gente pode compreender a sociedade em geral, numa perspectiva interacionista, numa perspectiva que seria fundamentalmente social. E aí o ponto é que o Hegel vai tentar entender processos de autorreferenciamento, como o sujeito referencia a si próprio através de processos. Então o foco fica de alguma maneira no indivíduo, mas ele é o indivíduo em movimento, e isso favorece para o Honneth fazer a leitura dele. É um trampo, o trampo do Honneth, vocês forem ler o livro, vocês vão ver que por uma parte importante, ele é um trabalho classicamente de análise conceitual de altura. Então ele é um trabalho pesado, robusto, de muita leitura textual, um trabalho de um corpo a corpo com o texto, os textos de referência dele ali, que é bem fino, então às vezes pode parecer duro de ler, ainda que o Honneth escreva bastante bem dentro desse campo. São frases longas e muita abstração e não sei o quê, mas o Honneth escreve muito bem. E o que eu achei curioso é que isso divide espaço com alguns momentos em que ele se posiciona estrategicamente, de maneira muito clara, então tem alguns capítulos curtinhos que ele meio que abre o projeto na frente do leitor. Então olha, eu quero fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui, eu vou para lá, depois eu pego esse cara, eu puxo para cá e aí eu vou fazer tal coisa. E aí ele vai. Então Hegel, de hiena, texto de não sei quando, e aí ele fica ali de chavão no texto e mexe, 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 e fica um tempo ali, mas aí dali a pouco ele para e aí ele tem mais um processo desses de abertura. Eu achei muito interessante isso porque é um sujeito fazendo um trabalho conceitual duro, mas que vai puxando o leitor para tentar entender onde ele está tentando chegar nisso. Aí ele faz esse esquema bem clássico europeu mesmo, então ele pega alguns autores e fica ali, tudo um povo velho, então o Hegel, aí depois ele usa o Herbert Mead, que é um outro cara também, anti-gasso, a gente não precisa falar muito aqui. E aí chega uma hora que ele solta franga, assim, a partir do capítulo 4, se eu não me engano. Aí ele trabalha com vários autores porque ele começa a apresentar a tese dele mesmo. E para chegar no ponto aqui, então ele usa o Hegel e o Mead, ele faz esse trabalho bem conceitual, e aí ele vai caminhando. Isso dura aí umas boas 150 páginas. Dali para frente é esse momento que eu falei que ele solta franga, porque ele começa a trabalhar com muitos autores, com bastante cuidado, né? Então tem uma passagem que ele usa o Winnicott, que eu conheço um pouco mais, e ele cita muita gente e leu muito o Winnicott, ele fica muito cuidadoso, eu não concordo com tudo que ele fez. O Lucas Bulamar, que eu falei, também não concorda com tudo que ele fez. Mas, assim, claramente o Lucas estudou, assim. Então é bonito de ver, né? Ele trabalhando, mesmo que você não concorde. E isso, quando ele começa a trabalhar com mais gente, aí ele está tentando, de fato, consolidar a proposta dele. E qual é a proposta dele? É que a gente consegue entender as lutas sociais como lutas por reconhecimento. Então o reconhecimento é um parâmetro para compreender processos sociais conflitivos. E você consegue depurar essas lutas a partir de alguns elementos que seriam elementos fundamentais pelos quais se luta. E a partir daí ele tem uma espécie de uma grade analítica para compreender os processos sociais em função do que está sendo requisitado ali. Então você tem níveis diferentes de reconhecimento que são pleiteados por sujeitos e grupos. E esses níveis vão estabelecer consequências para o campo mobilizado naquela luta. Então o que eu estou querendo dizer aqui é tem níveis que são mais fundamentais, digamos. São níveis mais primários de reconhecimento. Tem níveis que são um pouco mais sofisticados, são um pouco secundários no sentido de que os primários estão garantidos e eu estou tentando outras coisas. E aí o lance, então, do Honneth é criar essa grade analítica para ver que tipo de reconhecimento é pleiteado nessas lutas sociais que não tem a ver primordialmente com interesses utilitários, econômicos, etc. Que é o parâmetro hegemônico, como eu já disse para vocês. Ele está justamente tentando abrir um outro filão de análise aqui. E aí o Honneth chega, gente, eu queria até mostrar para vocês isso aqui. Ele faz uma tabela. Pensa num cara que se empenhou. Ele fez uma tabela das relações sociais de reconhecimento pelo nível e pela maneira como isso implica. Em termos de potencial evolutivo, em como isso vai dizer respeito aos processos jurídicos, enfim, tem uma gradezinha ali que ele tenta colocar. O ponto é que você tem formas de autorrelação em níveis progressivos de sofisticação. O primeiro dele seria a autoconfiança, que tem a ver com a integração, por isso que ele usa o Winnicott, tem a ver com a integração do sujeito, como o sujeito se reconhecer a si próprio como um, como uno, e não ser atravessado, não ser invadido ou não ser perturbado nesse nível primordial. E isso é estabelecido socialmente. Esse é o ponto e é isso que ele procura no Winnicott, porque o Winnicott de fato apresenta esse argumento. E aí a questão do Honneth é se isso é estabelecido socialmente. Então uma das lutas sociais é a luta pela possibilidade de que isso venha a acontecer de maneira satisfatória. É claro que o bebê recém-nascido, o Winnicottiano, não vai lutar pelos próprios direitos em termos mais tradicionais. Ele até luta, mas de um outro jeito. Mas o que o Honneth tenta tirar daí são parâmetros. E aí você tem outros níveis, que seria, a partir disso, você teria uma questão de autorrespeito, que aí tem mais a ver com a cidadania individual, o reconhecimento dos direitos individuais de alguém. E aí, por fim, você teria o processo de autoestima, que é a avaliação do valor de um sujeito como inscrito em um determinado grupo. O que ele está tentando tirar daí são, como eu já disse, esferas progressivas de autorrelação. Mas essas esferas de autorrelação não têm a ver com a vida, unicamente, com a vida psicológica do sujeito. Mas com entender como ele está pleiteando o reconhecimento nas lutas que ele encampa. Isso pode parecer bastante abstrato, mas um dos pontos por que esse texto do Honneth gera todo o bafafá que ele gera é que ele tira a exclusividade do campo econômico e, com isso, ele acaba discordando com a leitura marxista mais tradicional. Por exemplo, ele também discorda dos movimentos mais classicamente liberais, porque as duas tradições colocam a luta pelas conquistas individuais, seja por uma marquise econômica, seja por uma marquise utilitária, como o elemento, como o parâmetro analítico para compreender as lutas sociais. E aí o que o Honneth está falando é cara, pode até ter, mas tem outro. E ele fala isso muito explicitamente no final. Não é que a luta por reconhecimento a partir de uma gramática moral significa que os parâmetros econômicos e utilitários estão fora da jogada. Eu não estou querendo dizer que os econômicos e utilitários não têm lugar nenhum. O que eu estou querendo dizer é que os processos morais e sociais no sentido interacionista têm um papel também. E, às vezes, é sim disso que se trata. Isso não é mistificação, isso não é um sujeito alienado, isso não é um erro estratégico. E se a gente pensa muito pragmaticamente, em termos de política contemporânea, conjuntural mesmo, isso significa que o Honneth está tentando fundamentar uma plataforma a partir de onde processos que têm a ver com validação social seriam justificados por si mesmos. E isso acaba levando para um parâmetro onde plataformas ecológicas ou plataformas raciais ou plataformas de gênero ou plataformas de qualquer ordem que não seja de luta de classes ou de lutas a partir de parâmetros econômicos, esses parâmetros teriam validade de acordo com a grade analítica do Honneth. Então, o que ele está tentando fazer é criar um parâmetro de teoria social, uma perspectiva, não um parâmetro, uma perspectiva dentro do campo da teoria social a partir de onde a gente consiga conciliar essas perspectivas tradicionais que são hegemônicas com essa perspectiva que ele diz que é interacionista ou que encampa uma gramática moral para os conflitos sociais. É um debate bem interessante, eu não sei se todos vocês participam de algum lugar onde isso é debatido, mas isso é muito debatido, com muita frequência, então eu acho uma leitura interessante. Eu preciso confessar, e aí vou me posicionar aqui, que eu achei um pouco alemão demais para o meu gosto no sentido de que, assim, tem décadas de estado de bem-estar social um pouco pressupostas na tranquilidade com que ele trabalha ou no grau de abstração analítica dos posicionamentos dele. Então você vê ele finalizando o livro falando um pouco das perspectivas que ele acha que podem estar em jogo para um sujeito, e aí ele coloca ali uma divisão entre uma espécie de um partido dos trabalhadores desses bem europeus continentais com um ecoativista, com alguém que encampa alguma plataforma racial específica, mas de um jeito muito, assim, sabe, multicultural no sentido um pouco restritivo da coisa. E aí eu acho que distoa da urgência e da drasticidade dos debates que a gente estabelece por aqui, onde tem, de fato, perseguições em curso, onde tem as pessoas lutando pelo direito à vida, acho que as coisas aqui têm um nível um pouco mais dramático, fazendo com que a pauta do Honneth, ainda que eu seja simpático a ela em termos teóricos, ela me pareça um pouco desconectada, assim, sabe, acho o cara um pouco devaneador para nós aqui. É claro que ele é um alemão fazendo um crampo na Alemanha, faz ele muito bem de fazer o que ele quer fazer ali, mas quando a gente importa o debate, eu acho que ele fica um pouco desconectado do tipo de coisa que a gente está vivendo aqui. Então essa é a minha única reserva em relação ao texto, além do aspecto, como eu disse, retórico e estilístico vinculado à trajetória dele mesmo. É um texto, às vezes, um pouco trabalhoso na leitura, porque ele faz muito trabalho conceitual, faz esse corpo a corpo fechado ali com autores, alonga alguns debates por um cuidado mesmo, por um apuro conceitual que tem a ver com a proposta dele. Mas isso, como eu disse, feito com um tanto de elegância que me parece que ele tem e que a tradução preservou, grosso modo, e com esse cuidado de abrir de vez em quando o projeto diante do leitor e falar, então, por que a gente passou 50 páginas falando sobre o Hegel? Por isso e isso e aquilo. Ele explica, eu acho isso bem legal. Então, bom, basicamente é isso, gente. Espero que tenha dado para acompanhar um pouquinho, espero que ajude vocês a entender qual é que é do Honneth, recomendo a leitura para quem se interessa pelo grande tema e para quem tem saco para essa leitura conceitual, porque senão, de fato, vai ler outra coisa. E qualquer coisa, dúvidas, sugestões, comentários, likes, etc., é tudo nosso, beleza? Valeu, gente. Até, um abraço.